Música Olá, essa é a parte 2 da nossa primeira aula de harmonia vocal. E nela eu vou ensinar o soprano, o tenor e o barítono. Escute agora só a voz do soprano e perceba que o soprano está executando uma melodia secundária. Melodia secundária é uma melodia que depende de outra para que ela possa ser executada. Ou seja, uma melodia secundária, quando é cantada no formato solo, ela vai ficar estranha, pois ela depende da base, ou seja, ela depende da melodia principal para fazer sentido. Música Aleluia 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 Escute agora só a voz do barítono e perceba que o barítono está executando uma melodia secundária. Essa melodia é igual à melodia do soprano, só que uma oitava abaixo. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma